Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevam no canal ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo E vamos começar os temas desse vídeo de hoje falando sobre o alemão Urs Kalinsinski Que revelou seu shape atual praticamente completo em um recente vídeo no canal da sua patrocinadora Como vocês podem ver, essa é a condição do Urs, faltando aí poucos dias para o Iron de Clássico Raio Mas, para ser mais honesto, esse vídeo saiu ontem no canal aí da patrocinadora do Urs Mas pode ter sido gravado há alguns dias atrás Enfim rapaziada, olhando esse físico atual do Urs Vocês acham que ele pode ser um perigo para o Ramondino em Ohio? Ou vocês acham que o Ramon já está a alguns degraus acima do atleta? O fato é que o Urs nessa preparação fez um trabalho aí na caverna E andou bem sumido das redes sociais nos últimos meses, né? E muitos imaginávamos que veríamos uma versão totalmente renovada do atleta no show Algo que pelo menos por essas imagens nós não estamos vendo Mas e aí, o que vocês acharam do shape atual do Urs? E comentem aí se vocês acham que ele ainda pode ser uma ameaça para o Ramon Bom amigos, como vocês já sabem, desde que a lista oficial saiu Provavelmente o Urs e o Ramon serão os dois melhores atletas de Charlotte, Ohio Na classe physique E a atenção do mundo está voltada para os dois E agora que saíram essas imagens do Urs Dá para termos uma noção melhor da condição dele em relação ao Ramon Vale lembrar mais uma vez que não sabemos quando aquele vídeo do Urs foi gravado Mas com certeza foi depois daquela última atualização do Ramon Que ele fez semanas atrás Levando em conta aquela última atualização do Ramon Nessas imagens que vocês estão vendo agora na tela Vocês acham que há possibilidades do Dino perder o show? Acham que o Urs pode dar trabalho para o Dino? Opinem aí Faltam poucos dias para o Arnold Classic Ohio E o Ramon pode fazer história Sendo o primeiro homem a ser campeão de uma categoria profissional do Arnold Ohio Quem falou recentemente justamente sobre Ramon Dino e Urs Foi o preparador do Ramon Crisaceto Que fez alguns comentários sobre eles em conversa com o Dave Palumbo da RX Muscle O aceto diz que ainda não tem nada a ganho Afinal, estamos falando de fisiculturismo Confiram só o que ele falou nesse trecho legendado pelo canal RJB Bodybuilding Paris Kalosinski aqui Can he beat Ramon? I don't think so yet Is he not big enough? What do you think is the problem? Ramon's got rounder body parts He's got rounder quads He's got rounder shoulders and arms He's got naturally round arms Where Urs does look great in the frontal bicep You know, with his shape But that's the first pose in classic And Ramon has bigger arms And bigger forearms And bigger quads Yeah And Ramon has Oh, here's Ramon texting me now Oh, with a video I should put it up online You know, it's There's more density, I think, to Ramon You know, I mean There's more Natural thickness, I think Roundness through the shoulders Bigger guy But, you know, there's no guarantees in this sport There's no guarantees People tell me, oh, it's slam dunk for Ramon I don't think so You know, I think he's a favorite I think, you know Just as people say it's a slam dunk for Dick Walker I don't think so I don't think any shows these days are slam dunks I think it's going to be close But I think Ramon has a little bit more Beef to his physique A little more, you know Freak factor Let me give him that I think When I look at Urs I like his physique But I feel like It's not The muscle maturity is not there Because he hasn't been training long enough If that makes sense Does that make sense? No, the maturity is there The size is not there Compared to Ramon Well, that's part of muscle maturity I mean, everything rounds off The more See, when a muscle grows It grows long, right? And then when it can't grow long anymore It starts Curving up on itself And he doesn't have Those curves Like you said Ramon has the roundness That That just comes from training longer That's the answer So Well, I mean Go ahead No, I said I think that Urs has Some really good gifts I My prediction For Urs Is that he's going to be An open bodybuilder One day The guy's only 23 years old Chris So Imagine in five years What he's going to look like Dude, it's You know I keep hearing that Just to clarify Ramon's only 20 Whatever Seven Oh, he's also in his 27 He was on a plane Two years ago So You know Chronological Chronological age In this sport Means nothing Because it's like No, it counts It does not matter It does not matter Chronological age In bodybuilding Really does not matter Because You know I'm not saying about Urs This is true With Urs People can be 23 And been on steroids Since we were 13 And before we start To the next topics Of today Nós temos um recado Da Dr. Peanuts Para vocês Quero experimentar A melhor pasta De amendoim Do Brasil Se liguem Nessas condições Imperdíveis Combo com 3 Dr. Peanuts Está saindo Por 89 reais E vocês pagam Ainda mais barato Usando o cupom De desconto BBN Além deste combo Tem muitas outras Promoções tops Rolando lá no site Lembrando Que se vocês Levaram maior Quantidade de produtos O frete Ainda pode sair Grátis O link Para Dr. Peanuts Está aqui na descrição E também no comentário fixado Cupom de desconto BBN Antes de finalizar A sua compra E agora Bora continuar Os assuntos Do vídeo de hoje Rapaziada E vamos finalizar Os temas Desse vídeo de hoje Falando sobre Edivan Palmeira Na verdade Deixando para vocês Um trecho bem emocionante De uma recente conversa Que saiu no canal Do Superman Hoje mais cedo Onde ele E o Edivan Falaram aí E o Edivan Desabafou Sobre ter sido Muito desacreditado No passado E coisas do tipo Confiram só o trecho E comentem aí O Edivan Pode surpreender No Aaron de Ohio E há um ano atrás Para quem não Para quem Passou a me acompanhar Agora Eu era totalmente Desacreditado Eu tinha vindo De vários resultados Ruins E inclusive Do meu pior resultado Num campeonato profissional Eu fiquei Num terceiro confronto Aqui no Brasil Eu nunca tinha Nunca tinha ficado Fora de um top 3 Aqui no Brasil E eu fiquei Tipo em décimo Primeiro Nesse campeonato Então eu vinha realmente Desacreditado E eu mesmo Passei a Porque assim Ninguém é Ninguém é Perfeito A ponto de Duvidar de si mesmo Edivan Começa até a chegar Num ponto Que a gente duvida De nós mesmos Exatamente Ninguém Acredita 100% Sempre Em si mesmo E chegou a esse nível De eu Até eu mesmo Achar que Talvez Eu realmente fosse Um atletão Mediano Digamos assim Que talvez Talvez eu não pudesse Chegar Mas ao mesmo tempo Eu parei E assim Independente Do que eu achasse Naquele momento Eu sempre ia Lutar Eu sempre ia fazer Mas o mais importante De tudo isso É que tiveram Pessoas Tiveram Teve Uma pessoa Que foi o Superman Naquele momento Que é aquele editor Ele apostou Todas Eu posso falar Que ele apostou Todas as fechas em mim E isso Fez total diferença Então É isso O meu objetivo De vida É o mesmo É o mesmo Que O que o Super Faz hoje Consegui chegar Para De certa forma Usar a minha influência Toda a minha Estrutura Para de certa forma Ajudar também Outras pessoas Porque como o Superman Já falou também Ele já passou Pelo que eu passei Também passou Por muita dificuldade Então Quando você chega Como o Superman Chegou No nível Que ele chegou E ele Continua dando Atenção Para pessoas Que ainda não conquistaram Dar o suporte Para essas pessoas Você tem que tirar o chapéu Para uma pessoa Sim Porque são poucos Que fazem isso Geralmente As pessoas Chegam lá E esquecem Que existem outras pessoas Que muitas vezes Precisam de suporte Precisa De um empurrãozinho Para de certa forma Contestar Então Fica aqui Muito obrigado A Superman Agradeço Eu faço A questão de agradecer você De estar participando Da sua história Que assim Fico até Estranho Que como Alguém no meio Não tinha visto isso antes Não tinha Esse atentado Como Estava aqui Passeando De boa Aqui Vivendo a minha Parada Falei Poxa O Divan Está encaminhado Está de boa E a gente Depois que foi Trocar ideia A gente viu Que não estava Em uma situação Tão certa Aqui Ficou Beleza Vamos fazer Esse trabalho E vamos investir Vamos Para cima Vamos mostrar Para as pessoas Que você tem O seu devido Valor E apenas Dar a condição Para ele trabalhar De uma forma Mais tranquila Para ele conseguir Realmente Extrair o máximo De ele Então É isso Ele é o exemplo Clássico De um cara Que é determinado Um cara Que soube aproveitar A oportunidade De estar aí Trabalhando Entendeu Eu quero de verdade Que você Vá lá Suba Faça o seu melhor Tranquilo Independente do resultado Tiver ali Muitas coisas boas Bom Tudo de bom Você é o cara Gente Cada dia que passa Mais rendimento Você que é o cara E você que é o cara Sem dúvidas Pode ter certeza disso Muitas coisas boas 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 Obrigado.